Música Hoje aqui na 3D Suplementos a gente vai falar dos multivitamínicos aqui comigo o Alan, também a Angela que já me adiantou gente não tem contra indicação, todo mundo deve tomar, não é Angela? Sim Andréia, todo mundo deve tomar os multivitamínicos inclusive eu que fiz redução de estômago e o Alan que pratica atividade física e gasta energia e nós não abrimos mãos de tomar Maravilha, olha só, a gente tem uma variedade aqui mas o melhor de tudo é o preço especial no produto indicado para as mulheres, não é isso? Isso, o Multimax Femme da Maxitone 120 cápsula por R$ 89,90 Olha só o preço, incrível, para mais informações, 3204-1491 a gente está aqui na Lameda Otávio Pinheiro Brizola, R$ 349 tem a outra loja a Genormeira 522 Box 4 e a gente está na 3D Suplementos mais que uma loja, sua melhor opção Música 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 Obrigado.